Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E hoje estamos aqui novamente com o doutor Artemio Picanço, especialista em pirâmides financeiras e esquemas duvidosos. Ele que é advogado e tem tido bastante sucesso nessas áreas e recuperado muito dinheiro para clientes de várias empresas. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Marcos. Um prazer estar aqui novamente com você. Vamos lá falar mais um pouquinho sobre isso. Tá certo. Então, doutor, a gente vai tratar hoje a respeito da GAS Consultoria, a GAS Consultoria. A gente já sabe como o processo está andando, existem indícios de crime. Você havia contado para a gente que a polícia trabalha por fases e parece que agora já estamos na segunda fase. Como que é essa segunda fase, doutor? Bem como a gente já tinha salientado no nosso antigo encontro, realmente a Polícia Federal e as polícias trabalham por fases. Uma coisa de cada vez, assim como aconteceu ali na Lava Jato. A gente observou muito isso em um monte de fase que teve a Operação Lava Jato em si. No caso da GAS, realmente chegou-se na segunda fase da operação. E nessa segunda fase que aconteceu no dia 9 desse mês, uma semana praticamente atrás, foi cumprido dois mandatos de prisão preventiva e dois de busca e apreensão relacionados a integrantes do grupo da GAS Consultoria. Não foi falado exatamente o nome, mas porque corre um processo em segredo de justiça. Mas como a gente já esperava, já tinha adiantado aqui para a nossa audiência, isso vai continuar, isso é a tendência, é o esperado e vão ter outras fases. Assim como aconteceu na Indio, que a gente já reportou esse caso, a GAS também está só no começo, isso aí não é nada. A gente espera-se muitas fases aí até o fim dessa operação. Bom, e do mesmo jeito que a gente viu outras empresas que no fim das contas acabaram finalizando através de um desfecho triste, a gente também vê muitas pessoas que são extremamente a favor da GAS Consultoria. Eu toda hora recebo comentário aqui no canal, estou recebendo o pagamento corretamente, o pagamento caiu ontem, a empresa está pagando corretamente, a empresa está há nove anos no ar e sempre pagando em dia. A gente tem muitos defensores da GAS Consultoria, doutor. Será que isso não seria um indício de idoneidade da empresa? Ou isso não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra? Bom, o fato de pagar as coisas é o pressuposto de qualquer relação. Eu acho que não é uma característica positiva, isso é uma obrigação contratual. Eles tinham que pagar, tem que continuar pagando. Foi isso que eles acordaram quando fecharam os contratos com os respectivos clientes. Então, para mim, não é mérito algum, é uma obrigação contratual. Claro que continua-se pagando? Continua-se, porque a operação, ao que tudo indica, é descentralizada. Ela foi bem descentralizada, colocando outros atores, outras pessoas potencialmente envolvidas nisso e outras empresas também. E também é importante a gente lembrar que o ato dele ter sido preso preventivamente caracteriza o quê? Os indícios de crime. Teve o indício. A gente não está falando que fechou o negócio. O negócio que tudo consta estava normal, deixou as coisas funcionando. A gente já explicou também a razão disso. O Estado tem que garantir a função social da empresa e que ela continue a desenvolver, a desempenhar suas atividades. Bacana. Mas como a gente tinha falado também, eu acho que é importante, cabe aqui a gente falar, que é uma questão quase que de quando e não de se vai paralisar uma hora ou outra, pelo seguinte fato. Toda exchange, que é onde a gente comercializa os criptoativos, que é onde você compra e vende, onde tem book, onde tem volume, ela tem protocolo AML, que é anti-money laundering, que é anti-lavagem de dinheiro. Ele está sendo justamente, os indícios de crime que estão sendo, ele está sendo imputados a ele, é disso. Ok. Entendo essas exchanges, esses protocolos e os termos de uso dela, vai acontecer o quê? O que se espera que aconteça? Que haja, em determinado momento, o bloqueio e a suspensão dessas contas. Se a empresa faz a operação de trading, ela opera no trading de criptoativos, isso eles não estão insuscetíveis. Se eles têm uma investigação policial, por exemplo, está acontecendo, existe uma ordem de autoridade regulatória ou governamental, a exchange pode suspender essas contas e ela vai suspender. É a tendência de acordo com o próprio termo de uso. Ah, Temer, onde é que você está falando isso? É achismo seu? Não, vamos pegar só um exemplo bem clássico. A maior hoje, em termos de volume de exchanges, hoje a gente tem, por exemplo, uma Binance, que é o pessoal mais conhece no mundo. Vá lá em termos de uso da empresa, olha o último termo que tem lá, que ele é revisado dia 20 de agosto, se eu não me engano. Você vai lá no capítulo, que é assim, Termination of Agreements, que é a suspensão da própria conta, ele vai dar as condicionais. Dentre essas condicionais, está isso que eu estou falando. Então, assim, toda a exchange que é grande e aonde você vai realizar uma operação do tamanho que era a gás tem que ser em um lugar que tem volume, vão ter esses termos. Por quê? Brasil e aonde esses países, onde esses exchanges estão estabelecidos, que são países, são signatários de tratados e convenções internacionais anti-lavagem de dinheiro, anti-money laundrom. E quando isso acontece, quando a gente vê, por várias vezes as contas são suspensas, desbloqueadas, isso acontece. Por quê? Existem protocolos que há o report, o repasse, por exemplo, quando há dúvidas sobre a transação, que é o Know Your Transaction. Então, isso acontece também. Então, assim, de forma mais técnica, tem essa questão. E além disso, e finalizando esse ponto. Bom, a gás, ela utiliza o sistema financeiro tradicional. Por quê? Os clientes pagam por lá, recebem por lá. Se é pelo sistema financeiro tradicional, a possibilidade de bloqueio por ordem judicial e pelo próprio Estado, é muito mais facilitada. Se em Exchange cabe isso, imagina num banco que é onde ela opera eventualmente isso. Então, assim, posso estar errado. Pode ser a primeira da história, que volte a... continue a trabalhar tranquilamente. Pode ser. Porque a exceção existe para tudo. Mas, até hoje, a gente não tem na história qualquer caso parecido que, quando chegou nesse ponto, restabelecesse normalmente e continuasse. Temos muitas coisas ainda. Águas nesse rio. Ainda vai ter muita coisa para vir. E essa novela tem muito capítulo ainda. A gente está bem no início. Doutor, mas assim, se a empresa está pagando, a empresa está pagando certinho. Vamos pegar aquela frase maravilhosa. Está pagando certinho. Eu sei que já tem gente processando a gás. O que se alega, então? O que... Eu entendo o que motiva essas pessoas a processar, né? Porque ela realmente tem medo que amanhã ou depois a empresa não consiga se sustentar e, por consequência, acabe não honrando os pagamentos. Mas o que uma pessoa dessa alega na hora de fazer um processo? Porque ela assinou um contrato com a empresa e a empresa está efetando o pagamento. O que essa galera que está processando a gás está fazendo? O que eles estão alegando? Perfeito. Existe a possibilidade do quê? A gente fala sempre um direito justo motivo, que é a capacidade de resilir um contrato, resilir a um ato unilateral, em razão de algum justo motivo. Uma possibilidade. O que é que nós temos? A avalista, ao que tudo indica, está fora do país. não está mais aqui. Segundo reportagens que foram lançadas... É a esposa do Gleidson? Isso. Ah, tá. Isso, isso. A Mireles. Ao que tudo indica, ela está fora do país. Segundo, a gente está passando a fonte de reportagens que foram passadas aí. Segundo mesmo, essas mesmas reportagens. Saiu ali com praticamente um bilhão em criptoativos na sua posse. Essa é uma característica. Segundo, o CEO da empresa, que é o dono, está preso. E ele está preso. E o outro grande, um divisor de águas aqui agora também. Na data de ontem, no dia 14, por volta das 18h50, foi inclusive indeferido liminarmente o habeas corpus, que foi intentado contra... em favor dele, para que ele fosse solto. E o STJ, Superior Tribunal de Justiça, ele negou liminarmente isso. Foi uma petição protocolizada no dia 6 de setembro pelos seus advogados. E na data de ontem, dia 14, uma semana depois, o STJ já se manifestou negando isso, esse direito a ele, pelos motivos que a gente, provavelmente, provavelmente não, foram fundamentados, porque toda decisão ela é fundamentada. Então, já tem essa questão também. Então, não quer dizer, você tem vários nuances. Eu gosto sempre de fazer analogia com algumas coisas. Tivemos, na história recente, eu não vou dizer time, mas não vou dizer exatamente quem, mas time de futebol em que, por exemplo, um goleiro, ele agrediu a esposa, ele deixou de ser goleiro por isso? Não. Mas o time foi lá, aplicou uma justa causa e simplesmente rescindiu o contrato de trabalho que tinha com ele. Então, motivos não faltam. Juridicamente, tem várias questões técnicas que podem ser apontadas. e um desses também, um dos principais também, é a quebra da fiducia, a quebra da confiança. Ora, eu estou aplicando em algo que o meu dono foi preso, a avalista do negócio não está mais aqui, segundo, novamente, as fontes. Enfim, tem N fatores que a gente pode argumentar tecnicamente sobre o assunto. bom, galera, então, as redes sociais do Dr. Artemio Picanos estarão aqui na descrição, inclusive o Instagram que tem muita informação interessante, que acontece, ele já pega, grava ali em seguida, mostra, traz informações em tempo real para vocês, tudo vai estar aqui na descrição, o canal do YouTube dele também. Dr., muito obrigado por dispor um pouco do seu tempo, está aqui com a gente. Marcos, um prazer estar aqui novamente, precisando, estou sempre à disposição, e é como você bem disse, lá no Instagram, a gente sempre está postando conteúdo o mais recente possível e principalmente evitando com que as pessoas caiam em golpes financeiros. A gente tenta fazer o caminho inverso, é que você nem chegue a cair nisso. A ideia é que as pessoas cada vez mais tenham consciência e educação financeira para não ter problema com isso no futuro. Certo, então muito obrigado, doutor, galera, muito obrigado, até mais.